Hoje tem as notícias aí de jogadores que podem sair, o Fábio Santos pode deixar o Corinthians ir para o México, o Rodriguinho que voltou a ser reintegrado ao grupo pode voltar a fazer parte do grupo. E chegou a transação aí, a proposta oficial pelo Petros, meio campo do Corinthians, que pode também sair do time. Agora a Joana tá ok? Me ouve Joana, boa noite. Olá, boa noite Ale, boa noite a todos. Agora te escuto sim. Hoje realmente tá praticamente concretizada aí a transferência do Fábio Santos para o futebol mexicano, para o Cruz Azul, e também do Petros para o futebol espanhol, para o Real Betis. E a gente ainda continua com a indefinição do Ralf e também a indefinição do Danilo, que são dois jogadores importantes do Corinthians, mas que não interessam mais ao clube e que também tem o seu contrato, o contrato dos dois se encerram no final do ano. E ele disse que ficou apenas 15 dias parado e vai se dedicar muito, caso o Tite precise dele nesse momento. Vamos ouvir então o Rodriguinho. O último jogo que eu fiz foi há um mês, exatamente. Eu parei 15 dias, mais ou menos, então eu tô voltando numa condição boa. Eu tenho que obedecer a janela ainda para poder ser inscrito. Eu tenho um tempo para trabalhar ainda. Eu espero poder entrar e voltar a melhor forma possível. Tenho mais do que uns 10 dias, se eu não me engano, treinar forte esses dias para poder estar no ritmo dos meus companheiros e a disposição do treinador para quando ele precisar de mim, eu poder estar apto a fazer o meu melhor. Primeiro, eu tô muito feliz de poder estar voltando. Tive uma oportunidade um ano atrás, um ano e meio atrás, e não pôde ser da forma como eu queria. Até consegui jogar umas partidas titular, mas infelizmente não consegui me firmar da forma como eu queria. Espero que dessa vez eu possa mostrar mais do que eu mostrei. Ganhar a confiança dos torcedores e de todo mundo aqui. Passei um período fora, serviu para amadurecer muito. E agora eu espero poder voltar com mais força ainda, estar à disposição o mais rápido possível para poder brigar pela minha vaga. Mas a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, porque o campeonato não para e temos que estar sempre fortes para poder estar disputando bem a competição. Mas, como a minha comissão era brasileira, então a gente treinava muito e treinava parecido aqui com o Brasil, entendeu? O último jogo que eu fiz foi há um mês, exatamente. Eu parei 15 dias, mais ou menos. Então, eu estou voltando em uma condição boa. Eu tenho que obedecer à janela ainda para poder ser inscrito. Eu tenho um tempo para trabalhar ainda. Eu espero poder entrar e voltar à melhor forma possível. Tenho mais do que uns 10 dias, se eu não me engano. Treinar forte esses dias para poder estar no ritmo dos meus companheiros e à disposição do treinador para, quando ele precisar de mim, eu poder estar apto a fazer o meu melhor. Fala você, amigo internauta do GloboSport.com. O Corinthians treinou nessa quarta-feira e o Tite, já pensando no jogo contra o Santos, no sábado, na Vila Belmiro, fez um treino coletivo, time titular contra time reserva. E ele fez algumas mudanças nesse time titular. Estou aqui com o Diego Ribeiro, nosso repórter que cobre o dia-a-dia do timão. Diego, conte para o nosso amigo torcedor corintiano quais foram essas três mudanças. O Lavi Dotto, o amigo do GloboSport.com, o Tite fez uma mudança na lateral esquerda. O Wendel entrou na vaga do Fábio Santos, que negocia sua saída para o Cruz Azul do México. No meio-campo, o Ralf substituiu o Christian, que lesionou a panturrilha direita, desfalou o Corinthians por pelo menos um mês. E no ataque, a grande novidade, o Wagner Love, autor do gol da vitória sobre o Inter no sábado passado, ganhado a vaga do Romero. Então, o Corinthians, que vai enfrentar o Santos no sábado, deve ter a seguinte escalação. Com o Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil e o Wendel. Ralf, Petros, Jadson, Renato Augusto e Mendoza. E na frente, o Wagner Love. Tá legal, você falou aí do Fábio Santos, né? Ele treinou normalmente hoje, mas ele pode sair do Corinthians a qualquer momento, né? Exatamente. O Fábio Santos, ele recebeu uma proposta do Cruz Azul do México. A proposta agradou o jogador, agradou o clube, que já não tinha certeza se iria renovar o contrato dele, que vence no fim do ano. Então, o clube liberou o Fábio Santos para conversar, já está tudo praticamente certo. Tanto que o Tite, já prevendo isso, não escalou o Fábio Santos entre os titulares, nem no time reserva. Ele foi um coringa aí durante o treino. Ele deixou até a atividade mais cedo. Nas próximas horas, até o final da semana, no máximo, ele já deve concluir essa negociação com o Cruz Azul do México. É um momento de reformulação, né? Que o torcedor precisa ter paciência. É uma proposta aí pelo Petros. O Betis da Espanha já demonstrou interesse, fez uma sondagem. O clube já espera, sim, uma proposta pelo Petros. E o próprio Ralf, que vai ser titular a partir de sábado, por causa da lesão do Christian, já esperava uma proposta dos Emirados Árabes. Ainda não foi revelado o nome do clube. Mas o Corinthians, mesmo com a lesão do Christian, ainda espera essa proposta. E, se for bom para todas as partes, claro, o Ralf também deixa o Corinthians. Que é a mesma situação do Fábio Santos. Contrato até o fim do ano. E o Corinthians já não teria intenção de renovar. Tá certo. Muito obrigado, Diego. Para todas as informações do Corinthians, é só ficar sempre aqui no Globo.